Fala aí galerinha, beleza? Enfimplegers tô aqui tendo pra vocês mais um vídeo de Rank Up Soul E hoje a gente vai fazer muita coisa e só bora jogar lá né mano Eu acho que tá tendo uma promoção aqui no servidor né, deixa eu entrar aqui no servidor pra mostrar pra vocês Vamos lá E mano, olha só esse cupom aqui, 40% OFF, olha só que da hora Cupom aqui, 40% de desconto, então mano, aproveita véi, tá adquirindo aí né mano Que você tem desconto e você ganha mais, você é boladão E nossa, eu nem sei até quando vai ser cupom, mas é 40% de desconto e é bacana Mano, nesse EP eu vou abrir umas chaves junto com você aqui, essas chaves VIP A gente vai abrir aqui as chaves de máquina, que tem 10 Tem uns combustível aqui mano, vou tá usando também aqui com vocês né, porque a gente vai fazer um monte de coisa Foi adicionado 3 máquinas galera, ó, barra máquinas, ó, se a gente clica aqui ó, tá vendo aqui ó A gente ia até essa, agora tem de Baiacu, aqui também tem de barra de ouro e de fardo de feno Olha só que da hora Voltando aqui também, aqui foi adicionado no barra vender, o auto vender Que eu, ó, auto vender, deixa eu ver, ativei meu auto vender Auto vender, tá ativado agora ó, aí tá verdinho E vamos ativar isso aqui também, agora os dois tá verdinho Vender todos os itens da hora Vamos colocar aqui assim, no inventário E mano, a gente vai lá Uma outra coisa, no barra ranks aqui, a gente é route né E, ah, a gente já, ah, a gente tá aqui ó, no segundo rank né Vamos upar também mano, vamos fazer muita coisa aqui nesse vídeo Vamos dar barra spawn aqui, vamos lá primeiro, tá abrindo essas chaves logo aqui mano, que daí o negócio vai ficar boladão É melhor né, então só bora lá, ó, a gente tem com 21 chave VIP, vamos abrir rapidão Nem vou prestar muita atenção aqui no que ganha né, aqui ó, eu consegui aqui mais chave básica também né Consegui 8 chave básica, vamos vir aqui, abrir essas aqui também Consegui uns combustível aqui e outras coisas, vamos gastar tudo esse XP aqui rapidão Beleza, gastei tudo, tenho 10 chave máquina, mano, essa chave máquina aqui, velho Eu quero ganhar muito a nova máquina, velho Ah, mano, olha quanto custa isso daqui, barra máquinas, olha o preço dela, velho, de verdade É só essa daqui, ela é 2 quadrilhões, eu tenho 1 Essa daqui já é 6, essa daqui é 10 mano, 10 quadrilhões, é isso mesmo, vamos ver Milhão, bilhão, trilhão, é, 10 quadrilhões Vai, vamos na primeira chave aqui pra ver se a gente tem sorte, 3, 2, 1 Ó, lanterna do mar Outra de lanterna do mar, tijolo do nether Fardo de feno, ganhamos, mano Que da hora, velho, eu usei só 4 chaves e já ganhei essa daqui Mano, vamos continuar, vai Tá, ganhei essa daqui que é véia Ganhei outra de fardo de feno Mano, mano, nesse vídeo a gente já vai estar testando essa nova melhor máquina aqui do servidor Barra máquinas aqui Mano, ganhei duas de fardo de feno Caraca Ó, uma daqui, é outra Aqui E a de Baiacu Nossa, que da hora E, mano, são tudo nível 5 E, velho, essas que, essas chaves de máquinas você pode estar adquirindo aqui no barra shop Ó, eu abri 10, né, então foi 50 de cash, meu Na verdade, eu ganhei essas chaves, por isso que eu tô abrindo E, mano, eu vou gastar um pouquinho do meu cash, né, velho Porque, tipo Mano, cash é muito da hora de você adquirir, né Logo, logo, em breve eu vou estar adquirindo esse kit de ferramenta aqui E a chave book aqui é pra estar pegando uns encantamentos boladão Que nem aquele encantamento que eu ganhei num vídeo aí Que tinha um livro encantado com proteção 14 Você ganha na chave book, entendeu Ó, tem o papel do comando vender E vamos comprar aqui mais 10 chaves de máquina Comprei Vamos estar abrindo aqui E vamos ver se a gente ganha mais dessa máquina de fardo de feno, né Bom, galera, eu vou usar 5 pra abrir e 5 pra dropar Então eu vou já abrir logo essas 5 aqui já, ó Então vai Vamos ver aqui o que eu ganhei É, máquina de soul Barra de ouro De quartzo De baiacu E de barra de ouro Beleza Vamos vir aqui em cima Vem aqui embaixo, galera Ó, vambora, hein Então, ó, grande galera aqui Vamos dropar uma aqui nesse cantinho aqui Pega ali Pega outra aqui Ó, vamos esperar sumir ali E vamos jogar uma no meio agora E vamos jogar outra Ó, ó, ó Vamos jogar ali Lá pro fundo E outra aqui Acabou, galera Mano, vamos lá pro meu plot H E agora a gente vai testar todas essas coisas aqui Barra voar Ó Primeiro eu queria upar um pouco de rank, né Nesse vídeo aqui eu não queria testar muitas máquinas, né, mano Tipo Tá, tá, tá Virava a gente fazer um teste também Só que Vamos testar nesse vídeo aqui a máquina de baiacu É, máquina de baiacu Máquina de peixe Automática Bom, vamos testar ela aqui Vamos tirar aqui umas terras Vamos já tacar aqui do outro lado Ó Beleza E vamos tirar aqui Ó, é o seguinte Barra máquinas A gente tem o quê? Máquina de baiacu Ela é aqui A última é de feno Agora eu tenho a de barra de ouro também Beleza Das máquinas que tem aqui Tá, essas daqui eu não uso mais, né Então já posso colocar aqui E isso daqui eu posso tá tirando também, né Essas terras aqui do fundo, né Já que não vai usar mais Aqui, né Já tem umas máquinas ali Beleza, ó Máquina de soul Logo, logo eu coloco lá pra cima Faço outro andar Más máquinas que eu coloquei aqui Eu não uso elas mais ainda Eu vou até quebrar elas, né Que não é no caso dessas Dessas daqui, né E tem as outras daqui também Não tá level 5, ó Essa daqui tá level 5 Deixa eu até ver aqui se tá level 5 Isso Próximo do rolê é o baiacu Depois a barra de ouro E depois os feno Então vamos colocar 2 aqui Beleza Vamos quebrar aqui os 2 A gente puxa mais aqui E coloca mais 2, ó Assim E mais 2 assim Mano, isso daqui deve tá dando um dinheiro nervoso agora, velho De verdade Eu não vou testar isso aqui nesse vídeo Não sei Pode ser que eu teste Não sei Eu já estou falando isso toda hora Mas, mano É da hora Acho que eu vou testar só a máquina de baiacu Só deixa eu arrumar aqui primeiro E eu queria upar primeiro com vocês também, né Ó, barra máquinas É, tipo 14 Tá, vamos pegar aqui, ó Tipo 14 E vamos ativar elas duas aqui De baiacu Vambora, mano Vamos formar uma nota aqui Ó Eu pego elas aqui E se eu não me engano Quando ele dá upgrade no Peraí Barra vender Mano, meu auto vender é pra tá ativo Ah, ele tá ativando Ele tá Ó, quando enche o inventário Parece que vende Ó, vamos ver Ó O auto vender vai funcionar Funcionou Ele só funciona Quando eu loto o inventário Entendeu? E tipo Tá vindo pouco baiacu Então tá vendendo toda hora Mas quanto que dá aqui O inventário lotado? Ó, vai lotar agora A gente vai perceber agora Mano, dá quanto? Vai mostrar de novo Peraí Que eu vou calcular certinho Um trilhão Dá um trilhão Por negócio, mano Dá um trilhão Vamos tá ativando tudo isso daqui agora Pra gente tá vendo Nosso dinheiro Todo se multiplicando Ah, isso aqui não tá ativando Tem que ser outras coisas Tem que ativar com esse combustível aqui, ó Vamos tá ativando toda essa fileira aqui Mano, tem essas três novas máquinas Será que viram estrelas todas nesse episódio, mano? Seria interessante pra caramba, né? Mas não sei Porque, mano Eu quero estar em busca do money top Tipo Ó, barra money Não, barra coins Ô, meu Deus Barra coins Saga só Coins top Pra alcançar os coins top aqui, mano O maluco tem sete Quintilhões Quadrilhões Eu tenho dois quadrilhões, se eu não me engano Ó, deixa eu ver quanto ele tem Milhão, bilhão Teria um quadrilhão Aí tem quadrilhão Tem quadrilhão também Eu tô com dois quadrilhões agora Mano, eu vou estar ativando essa E a de feno aqui também Mano Vai todas as máquinas aqui Máquina de feno Mano Só bora, véi Vamos farmar um dinheiro nervoso aqui nesse EP Se acabar aqui combustível Eu já venho colocando mais aqui já, ó Coisa que eu vou fazer aqui nas outras também Cadê? Aqui, ó A junta desse combustível É esse outro aqui, né? Cadê? Aqui Aí Agora vai o negócio estralar, hein, mano? Só bora vender tudo Mano, vai dar muito dinheiro isso daqui O da hora é que eu posso fazer isso Mas primeiro, ó Ó, vamos ver Deixa eu arrumar aqui o meu inventário Ó, eu tenho esses combustíveis aqui, ó Eu tenho mais do tipo 10, né? E eu tenho aqui dos tipo 14, né? Que é o 5 Que vai estar ativando aqui as máquinas de baiacu pra frente, né? Aqui, ó Saca só Essa daqui, ó É 14 E a máquina de baiacu é 14 Essa daqui ativa as outras, hein, mano? Velho, eu vou fazer o quê? Barracões Eu tô com 1 trilhão e mais da metade, tá ligado? Aqui já tá 2, mas eu tô com 1 trilhão ainda E, mano Vamos farmar bastante aqui nesse vídeo Preciso de mais máquina, né? Mas, mano Essas máquinas aqui já estão boladonas já O esquema é nós ativar tudo também, né? Pra ficar aquela farm Da hora, saca? A gente tá farmando demais O bom é que eu não preciso ficar apertando o shift Agora que tem... Mano Auto vender é muito bom em qualquer servidor Negócio é demais E, ó No nosso próximo episódio Que nem nesse vídeo aqui Eu vou tá, mano Atrás do monetop Eu tô muito louco pra chegar no monetop logo Porque, velho De verdade Mano, a gente vai upar de rank Eu vou acompanhar as ferramentas Tipo Nossa, vai fazer Porque que nem ser upa de rank Você vai pra outras minas E, verdade, aqui a gente tem barra mina Olha só que nível ela já tá Tá de lápis já Mano Com o tempo que os mineradores vão minerando, né? Que nem nós também Que eu também sou player, né? Eu vou minerando A gente vai contando esses bagulho de bloco aqui Agora tem 2 milhões de bloco Que precisa ser minerado Mas, ó Agora que nem a VIP Não é só minerar nessa mina aqui Mano O VIP tá barato 40% de desconto, né? Essa é uma vantagem muito boa a VIP, né? Que você só minerar nessa mina de lápis aqui Que você ganha combustível ainda mais fácil Você já vai... Mano O seu kit VIP já vai vir boladão já Com uma picareta, tá ligado? Tipo, todos os VIP minera aqui Entendeu? É mó da hora Que nem pros player normal É uma mina de pedra Com todos esses minérios Mas o VIP é só essa mina Com só esse minério E grande chance de tá ganhando Mais coisa Isso é muito louco E, mano Tem muita atualização vindo por aqui Ó Barracões Eu já tô com Quase 2 bilhões Quadrilhões ali Meu Deus, mano O negócio tá muito da hora Tá acabando tudo Quando acabar, mano Eu vou formar de novo Porque essa é a vida Eu preciso fazer umas lives, né? Gravar o mineirando bastante aqui Fazendo umas coisas com a galera aqui Que vai ser bem da hora Ó Já vamos aqui, ó Se pá, já dá pra ativar essas daqui De novo já, ó Todas essas daqui A gente já ativa de novo já, ó Que daí a gente ganha mais dinheiro E continua já na bala Ó Vou tá ativando aqui, ó Mano As que não... Já tá desativando já, ó Essas daqui Deu pra ativar Essas daqui também tá dando Essas daqui vai dar? Não, né? Aqui, se eu não me engano Tem que ativar com essas daqui Ó Essas daqui Mano Essas máquinas de T e de gelo aqui Já tá, já Digamos que ultrapassada já O tanto de drop, mano Olha que negócio da hora Mano Esse daqui é demais, velho Tem muita coisa pra vender Olha isso Mano A farm tá OP, velho De verdade Olha isso Não para mais Muito bom, mano De verdade Quanto vai farmando aí, galera? Vou lá buscar um suco, né? Deixa eu ver Ó, tô com dois quadrilhões aqui Beleza Enquanto vai coisando aqui Eu vou lá Buscar um suquinho pra mim Mas, ó Já fechei dois quadrilhões aqui E agora só tá subindo, mano E as máquinas aqui Tá acabando o combustível Mais danada E é nóis, galera Já volto E é, galera Esse vídeo que eu tô gravando De madrugada, mano Tem novos guerreiros aqui comigo Olha só Mano, vamos de novo Porque esse EP aqui É pra gente, tipo Farmar muito, velho De verdade Pra gente farmar tudo que a gente tiver Porque daí nos outros EP A gente vai conseguir mais combustível Pra tá Farmando mais, né? Porque é triste Mas é a vida aqui no servidor Farmar todo dia E toda hora Ficar muito rico Ó, deixa eu ver Agora aqui Esse combustível aqui Que eu uso Dei dar pra usar esse Esse daqui é só combustível aqui Da outra máquina Top zona aqui, ó Que no caso São essas daqui, ó Essas daqui De Baiacu De outra aqui, ó As outras nem funcionam Vambora Pegar tudo isso daqui E galera, mano Quanto sangue Será que a gente consegue evoluir Com um milhão de souls E dois quadrilhões de dinheiro, mano? Quanto sangue Será que a gente consegue Estralar aqui? Tô com quase dois quadrilhões e meio, mano Que bom, hein? Vamos ver quanto que eu tô 34 Mano, isso daqui De fardo de feno Paga bem, hein? Nossa senhora Ó Dois quadrilhões Dois quadrilhões 3491 Mano, dá hora, hein? E galera, mano Esse EP aqui foi o mais farmando, né? Tipo, alguns EPs pra cá Eu tô fazendo só isso farmando mesmo Porque, tipo É verdade Mas agora Nos nossos próximos episódios O negócio vai tá tudo diferente E, mano Peça o seu apoio aí Deixando o seu like, né? Compartilhando o vídeo também E é nóis, galera Se você gostou do vídeo Deixa o like Compartilha também, mano Muito obrigado a você Que me assistiu até aqui, né? E também lembrando Que aí embaixo Tô o EP na descrição E o site na descrição Caso você queira Tá adquirindo VIP, né? E Eu falei no começo do vídeo, né? Que tem o cupom de desconto Eu esqueci agora aqui no final Então volta no começo do vídeo Caso você queira adquirir Pontos, né? Então Você vai precisar do cupom de desconto Então vê lá no começo do vídeo E é nóis, né? Muito obrigado a você Que foi o vídeo até aqui Forte abraço E fui Tchau